Oi, ó, oi, ó DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Sonho de consumo, que as novinha quer pra ela Vê nóis de Juliette, de nave na favela Um todo kit pesado, com a mais top do meu lado Até quem de mim não gostava hoje, quer foto do meu lado Sonho de consumo, que as novinha quer pra ela Vê nóis de Juliette, de nave na favela Um todo kit pesado, com a mais top do meu lado Até quem de mim não gostava hoje, quer foto do meu lado Hoje eu acordei, pensei em mudar de profissão Vendo os caras ali no funk, fatura mais de um milhão De áudio, dentro do solar conversível, lindão nas pistas Que faz as novinha jorna, rouba o coração das alerquina A mais top do lado, o cordão destaca no braço Onde chega, chama atenção, as vampiras se mordem Até lampe os lábios, não acredita no que vê na sua frente Passa a língua, no canto da boca se morde Até arranje os dentes, Juliette na cara E os braços tatuados, orgulho pro pivete e uma gata Do lado tipo a Bruna, mas quem zine, a mais top da quebrada Mini blusa, mini saia, short ela sabe que é gata Sonho de consumo, que as novinha quer pra ela Vê nóis de Juliette, de nave na favela Um todo kit pesado, com a mais top do meu lado Até quem de mim não gostava hoje, quer foto do meu lado Hoje eu acordei, pensei em mudar de profissão Vendo os caras ali no funk faturar mais de um milhão De áudio, tento solar conversível, lindão nas pistas Que faz as novinhas jorna, rouba o coração das alerquina A mais top do lado, o cordão destaca no braço Onde chega, chama atenção, as vampiras se mordem Até lampe os lábios, não acredita no que vê na sua frente Passa a língua, no canto da boca se morde Até arranje os dentes, Juliette na cara E os braços tatuados, orgulho pro pivete e uma gata Do lado tipo a Bruna Marquezine, a mais top da quebrada Mini blusa, mini saia, short ela sabe que é gata Sonho de consumo, que as novinha quer pra ela Vê nóis de Juliette, de nave na favela Um todo kit pesado, com a mais top do meu lado Até quem de mim não gostava hoje, quer foto do meu lado O sonho de consumo, que as novinha quer pra ela Vê nóis de Juliette, de nave na favela Um todo kit pesado, com a mais top do meu lado Até quem de mim não gostava hoje, quer foto do meu lado Tchau, 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 tchau Obrigado.